Música Boa tarde, agora são 5 horas e 30 minutos. Está no ar a segunda edição do Giro, hoje é terça-feira, dia 5 de novembro. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil alerta a população para a possibilidade de pancada de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento até o início desta quarta-feira. A Condec recomenda aos moradores da capital que evitem áreas de inundação e não se abriguem debaixo das árvores. A mínima prevista para hoje é de 15 graus e os termômetros não devem passar dos 25. A máxima prevista para amanhã é de 21 graus e a mínima de 18 com possibilidade de chuva. A campanha do Dia Nacional da Coleta de Alimentos de 2013 acontece no próximo sábado, dia 9 deste mês, das 9 horas da manhã até as 7 da noite. Ao todo, 25 pontos de coleta estão disponíveis na capital e na região metropolitana. Todos os alimentos perecíveis arrecadados vão ser doados a instituições sociais e bancos de alimentos do Estado, que atendem a população em risco nutricional. Mais informações pelo telefone 3270-8100. Esta edição do Giro fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho